Olá, muito bom dia! Eu sou Paola Goia Corragura. Estamos iniciando mais um TVNKMS, um programa que leva muita música, informação e cultura para a sua família e para a comunidade japonesa de Campo Grande de Mato Grosso do Sul. Hoje, o TVNKMS está sendo inteiramente gravado no Clube de Campo da Associação Nipo Brasileira, onde se realiza o primeiro Festival do Japão de Mato Grosso do Sul. Estamos com toda a nossa equipe completa para mostrar todos os detalhes dessa grande festa da comunidade japonesa de Campo Grande. Já já, voltamos com a participação de nossos repórteres. TVNKMS está no ar! Vamos apresentar neste bloco o primeiro dia do Festival, com muita movimentação de convidados especiais. O primeiro Festival do Japão, M.S., promovido pela Associação Nipo Brasileira, movimentou a comunidade japonesa durante três dias. Na noite de estreia, um grande público já compareceu às dependências superproduzidas pela organização. À cerimônia de abertura, estiveram presentes diversas autoridades que, de forma unânime, fizeram questão de agradecer e reafirmar o apoio para os próximos festivais. Nosso repórter Bernardo Tibana entrevistou os convidados especiais do Festival do Japão M.S. Todas as vezes que a gente é chamado, vem com alegria, com paz no coração. É uma comunidade que faz parte da cidade de Campo Grande. É uma comunidade que respeita, que é correta, é honesta e preza pelas suas tradições. Foi tão bonito no palco ver crianças, todas elas de cumono, cantando. Olha, é algo assim que deve se preservar e sirva de exemplo para todas as outras origens e raças etnias do nosso mundo. A tradição da cultura nipônica japonesa em Campo Grande. Deus abençoe. Eu tenho muito orgulho e honra de estar participando com a colônia japonesa numa festa dessa, sabe? Que divulga cultura, educação, que é o respeito demais à colônia japonesa. Então, com satisfação mesmo e orgulho que eu estou fazendo parte dessa festa, desse primeiro Festival do Japão. Eu que agradeço, eu que tenho que agradecer à colônia japonesa por estar nesse nosso meio aqui no Mato Grosso do Sul. E o governador Reinaldo é parceiro da colônia nipo-brasileira. E essa festa, o primeiro Festival do Japão, é muito importante, porque visa fazer com que a nova geração de descendentes mantenha a cultura, a tradição, a culinária, aquilo de bom que tem a colônia japonesa, que nós, sul-mato-grossenses, campo-grandenses, temos orgulho do que ela trouxe para nós. Este ano nós fizemos o segundo simpósio de organizadores de festivais do Japão, convidando todos aqueles que participam e organizam o festival, no Brasil todo. Inclusive, o senhor Nilson esteve lá também ouvindo como a gente organiza, como a gente prepara, diversos aspectos de captação, de como organizar a parte cultural, e como distribuir o layout, como envolver os voluntários. No caso de São Paulo, nós temos quase 15 mil voluntários durante os três dias do evento. E eles que fazem de coração. O importante é a conquista do coração. E hoje, aqui em Campo Grande, eu sinto que todos aqueles que participam fazem com muito amor, muito carinho. Isso é a força da nova geração, da geração que lideram. Então, acredito que terá muito sucesso no futuro. Eu quero parabenizar a Associação NEP, toda a colônia de Campo Grande, porque a colônia daqui é diferente. Você vê que tudo que realiza aqui, a coisa vai, vai pra frente, todo mundo prestigia, e a coisa acaba virando festa. Então, é a credibilidade e a confiança. O NEP de Campo Grande trabalha, sabe trabalhar, tem objetividade nas apresentações, tudo que faz. Então, acaba realmente a coisa virando coisa concreta. Então, está de parabéns. Parabéns você também, viu, Bernardo Tibana. Você tem história aqui na Associação NEP, aqui de Campo Grande, como também o seu irmão tinha história da NEP. Aliás, a gente sempre tem que lembrar daqueles que ajudaram a construir. E hoje, é claro, as pessoas continuam dando sequência, e os futuros virão também, né, para manter essa cultura que é importante manter. Mas eu estou te cumprimentando um pouco também, é você carregando a TV Nikkei. Eu admiro você, é um batalhador, é um lutador. Eu sei que não é fácil fazer televisão, mas pela sua persistência, você continua em pé, lutando, trabalhando. Isso é muito bom, porque você, de qualquer forma, você está divulgando também a colônia, você está divulgando a Associação NEPO, e você está contribuindo com a sociedade, que é o mais importante. Então, parabéns para você também, né, juntamente com a colônia aqui de Campo Grande. Queria dar felicitações aos organizadores, ao presidente, ao vice-presidente, para que esse festival, que não seja o primeiro, mas seja o primeiro de muitos festivais que virão. E podemos, junto com o Banquio de São Paulo, fazer uma grande festa. E gostaria também de parabenizar pelos programas TVNK, ao Chibana, grande empreendedor e grande radialista. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui novamente, em Campo Grande. Campo Grande é uma cidade muito importante para o Japão. Tem comida japonesa muito forte, mantendo, conservando a tradição japonesa, a cultura japonesa. Então, estou muito feliz prestigiando o primeiro festival do Japão aqui em Campo Grande. Dessa maneira, a cultura japonesa se pode difundir, né, ainda mais. E o povo brasileiro pode conhecer ainda melhor, né, a cultura japonesa, a disciplina japonesa. Então, espero que esse festival vá continuar, né, e o consulado do Japão-Saparo. Queremos continuar apoiando essas iniciativas, né. E quero parabenizar organizadores, colaboradores, patrocinadores, voluntários, né, para fazer, realizar este evento. Espero que este festival tenha muito sucesso, né. Nós queremos, inicialmente, parabenizar a Associação Nipo sobre a presidência do nosso amigo Nilson Aguena, toda a sua equipe, os voluntários que estão trabalhando nesses três dias do primeiro festival do Japão aqui do Mato Grosso do Sul. É maravilhoso toda essa instalação aqui. Está de parabéns. E o público presente aqui, com certeza, vai ser um tremendo sucesso. Falando em festival do Japão e em uma colônia tão relevante como a japonesa aqui no nosso município, né, de Campo Grande, a gente tem que prestigiar. É presença obrigatória, né. E incentivar esse respeito, né, e esse incentivo à cultura, eu acho que é obrigação de todos, né, principalmente aqueles que estão ligados à administração pública estadual como eu. Então, eu estou aqui para prestigiar o evento. Obrigado. As apresentações infantis foram muito elogiadas pelo público presente, caracterizando uma promessa de continuidade à missão de preservar e divulgar a cultura japonesa às futuras gerações. A organização do Festival de Campo Grande contou com a ajuda da jornalista Érica Yamauchi, coordenadora do Festival de São Paulo. Érica esteve conosco durante os três dias do festival. Olha, pessoal, um humilde evento, mas que está maravilhoso. Parabéns para vocês. Esse é apenas o primeiro ano. e eu tinha visitado antes aqui a sede e a gente vê o sonho se construindo, né? Então, vocês conseguiram transformar esse sonho em realidade. E é muito bonito ver que existem pessoas que compartilham dos mesmos ideais que a gente de divulgação da cultura japonesa. Esse sorriso dos voluntários é uma coisa assim que não tem preço. Parabéns, vocês conquistaram muito e o evento está maravilhoso. O primeiro dia do Festival do Japão mostrou também a participação das entidades religiosas como um dos componentes da tradição japonesa. O padre Paulo Vital, diretor espiritual da Pastoral Nipo Brasileira, esteve acompanhando os trabalhos do Círculo Católico Estrela da Manhã. Bom, é uma beleza, né? Esse festival. E estão de parabéns toda a comunidade japonesa por esse evento maravilhoso. A gente vê aí a diversidade que é, né? Tanto na parte religiosa, cultural, social, a comida, enfim, tudo aquilo que caracteriza a nação japonesa e integrada com o Brasil, né? Então, isso é uma maravilha. Significa a amizade que os dois países têm e aqueles que têm descendência japonesa, mas se instalaram no Brasil e aqui realizaram o sonho da vida, né? Das suas próprias vidas, realizando-se profissionalmente, familiarmente, né? Contamos com a benção de Deus e pedimos que Deus abençoe cada vez mais toda essa colônia e todas as famílias, né? que aqui estão manifestando esta solidariedade neste festival. É um lugar de confraternização, de se conhecer, de se acolher, né? Então, parabéns a toda a comunidade. A professora de Ikebana, Rosa Maria Cid, da Igreja Messiânica, falou sobre a arte japonesa de dispor as flores em vaso. Ela é uma arte japonesa, secular, onde quem tinha permissão de praticar era o imperador. Com o passar do tempo, as mulheres tiveram essa permissão. Então, no vaso baixo, nós chamamos de suiban ou moribana. Então, é um crescimento vertical, que nós chamamos de chokuseitai. Então, ele é fixado no hanadome fixador de plantas e flores. A escola Academia Sangueto só trabalha, né? Dedica com arranjos naturais. O reverendíssimo monge Issao Ueno falou sobre a missão do Templo Budista. O Templo Budista de Campo Grande, eu acho que tem aproximadamente uns 45 anos aqui. A missão nossa é passar a palavra do Dharma, né? O ensinamento do Dharma para toda a população de Campo Grande. E também recebemos um convite para participar desse Japão Fest, que é o festival do Japão aqui. Estamos aqui com o estande aqui do Templo Budista de Campo Grande. É uma imensa satisfação estar aqui, né? E receber esse público maravilhoso que tem que nos visitar. Muito obrigado. A arte Mahikari atendeu o convite da organização para divulgar à comunidade o processo de imposição da mão. O servidor público Tiago André recebeu a luz através da aplicação feita pelo técnico em TI Jefferson Freitas. Eu senti um sentimento lá de paz, senti uma tranquilidade e fiquei mais curioso para me interessar mais sobre o assunto. Eu pratico a arte Mahikari já fazem 17 anos, né? Eu conheci através de um tio, né? E por curiosidade entrei, comecei a ler a revista, comecei a praticar, né? Gostei. Houve uma melhoria muito grande na minha vida em todos os aspectos, né? E eu achei como se fosse uma ferramenta que eu posso utilizar no meu dia a dia em qualquer lugar, em qualquer coisa. No estudo, no trabalho, na família, né? E com a prática veio as experiências que veio me mostrando que essa energia, essa luz que a gente não vê saindo da mão, ela pode modificar a nossa vida no dia a dia, né? Então, isso é muito gratificante. Inclusive, a gente poder ajudar outras pessoas, né? Então, não é só o benefício próprio. Quando você passa a praticar e fazer o que o homem, né? A transmissão de energia a outras pessoas e ver essa outra pessoa também feliz, nossa, isso é maravilhoso. O TVNK mostra como destaque da primeira noite os seguintes segmentos. Expositora, empresária Cláudia Ocada. É um prazer estar prestigiando esse enorme evento. Então, o Espaço Cláudia Ocada está contribuindo dessa vez apresentando kimonos com o propósito de vendas e locações e nós temos uma equipe que faz toda a vestimenta, toda a assessoria para a sua ocasião. Então, nós temos vários estilos de kimono. No caso, nós trouxemos aqui um kimono tradicional, furisodê, que são mangas longas, cosodê, que são mangas curtas. É um kimono que é, sobretudo, de um vestido de noiva que é o, né, para finalizar a vestimenta de uma noiva. Trouxemos também uma peça que é o yukata, que é um kimono usado no Japão no verão. Um artigo mais leve de algodão e todos os seus acessórios. Oficina de origami, Daniela Tibana e Fabiana Oikawa. A gente está aqui porque a gente tem uma paixão pelo origami, né, e a gente quis mostrar toda essa nossa paixão aqui. Todas essas dobraduras fomos nós que fizemos, inclusive no nosso cartaz aqui, nós acreditamos todos os autores das obras que nós fizemos aqui para a exposição. Tudo começou assim quando eu era mais criança mesmo, né, quem me ensinou primeiro, o tsuru, foi o meu pai, aí depois foi a minha tia que me ensinou, e, assim, ganhou gosto, né, me apaixonei pelo origami e até hoje, assim, é um hobby que eu tento compartilhar o máximo que eu posso. Entidade Educadora Faculdade Insted. Eu sou diretora da Faculdade Insted e para nós é uma alegria, uma grande satisfação poder estar com o stand aqui nessa feira maravilhosa onde resgata toda a cultura japonesa. Um evento lindo que tem as comidas típicas, tem dança, um evento muito rico, muito bonito mesmo. Estão todos de parabéns, todos envolvidos nessa organização desse maravilhoso evento. Eu tenho um carinho imenso pela comunidade japonesa, venho participando de várias atividades e gostaria que isso, já vi que hoje foi um sucesso e vai ser um sucesso essa grande festa e conte conosco todos os anos, tenho certeza que logo terá o segundo, o terceiro e assim por diante. Com muito prazer nós estamos aqui gostaria de dizer sucesso e parabéns para todos que o componente principalmente os organizadores. Representante da beleza feminina Mariana Fernandes Oiado Mari. É para concorrer a Miseriusso 2020 em Diadeba. Estou me preparando lá na expectativa para o ano que vem. Eu desejo muita sorte para você e assim, quando você regressar conte a sua história, como é que foi a sua performance lá. Sim, vou estar representando o Campo Grande com muito orgulho, a cidade que eu nasci, tenho muita expectativa. No próximo domingo daremos continuidade à cobertura do primeiro festival do Japão MS. Mariana Fernandes Mariana Fernandes Atelier Mariana Fernandes Som um Mariana Fernandes Baiana Fernandes Epiério M hotspot M trouble Mariana Fernandes B pro Did More Como Oh, 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 ah, cari